Então deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar Passa gelinho no seu corpo, taca gasolina que ela tá pegando fogo Sentou um ave sentar de novo, vai se apaixonando, fazendo periculoso Eu vou Passa gelinho no seu corpo, taca gasolina que ela tá pegando fogo Sentou um ave sentar de novo, vai se apaixonando Me dá uma chance, aproveita que eu rezo Vai dar uma chance pra mim, vou socar gostosinho, te empurrar o talento Nem vou tirar seu shortinho, vou arredar de ladinho, cacucar seu sentimento Vai dar uma chance Misticou Mostra o neném Pegada bruta que dá suco na costela Saca, 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 saca Vai pegar sim Toma, 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 botadão Soca, 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 ficadão Seca, 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 não Toma, 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 toma botadão Ai droga Toma, 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 toma botadão Seca, sucac, fica, puxadão Toma, 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 botadão LK 10 costs Diz aí qual é o plano Quemippa chega voando Já desliguei meu celular Tô meio embriagando Diz aí qual é o plano Quemippa, tô meio embriagando Diz aí qual é o plano Diz aí qual é o plano Diz aí qual é o plano Esse é o KSG Tipo Hollywood Se controla a vida vem por cima E na sureca O galo Se controla a vida vem por cima DJ DJ componente É o brabo da putaria O que é que nós é que nós vai fazer Fala pra onde eu vou te levar Vamo pro meu apê Ou o maresilhas pra ver o mar Onde quer conhecer Fala no ouvido do P.H. Onde que eu vou te ter Fala no mundo se quer me dar O que é que nós vai fazer Vamo pro meu apê Ou o maresilhas pra ver o mar Onde quer conhecer Fala no ouvido do P.H. Uma noite de ICN É o brabo da putaria Eu tenho que me decidir Eu tenho que me decidir Se eu desapego, se eu te nego Eu só vou te levar daqui Eu tenho, eu tenho que me decidir Se é na hora eu vou sumir Tem muita grana me esperando Eu não posso pegar a pala Eu tenho que te machuca No sofá da sala Te deixa maluca Te deixa sonhada Te deixa sem falar Eu tenho certeza que sim Fica sem ação Quando desampar Ela só goza com a minha tropa Ela fica sonhada Passa lá e traficante Ela fica sonhada Passa lá e traficante Passa lá e traficante Só se passaram três segundos Agora falta nove e meia Engravidou? Vai ter um menino? Engravidou? Vai ter um menino? Quem mandou? Quem mandou? Tu dá Pra xereca Pra xereca É deca, deca Ela só que é os envolvidos 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 Desce, desce muito forte Com a xereca Pra xereca Pra xereca Pra xereca É deca, deca Soca, soca Ela só que é os envolvidos Ela só que é os... Amiga, tá ligado? Esse é o menino? Esse é o DJ do... Rito com barro quente Essa daqui gera trance Pode faz dois pra fora Pra voar na tiquitura Rito com... Oi! 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 O que é 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 o que Então assim É, é isso, assim que o rachador faz Ei, você é o rachador DJ DJ componente É o brabo da putaria Vinciei na tua sentada Só você que faz gostoso Então vamos marcar Já tô enfodendo daí A bunda dela balança Vou gozar na bunda Vinciei na tua sentada Só você que faz gostoso Então vamos marcar Esse é o menor jota Olhou pro R do elevado Pode até pousar no meu malote É que o pai conta forte Traz as ré de ciróquio pra elas tomarem Aí que ela joga o pote Pede tapa bem forte É agressividade Então vai tomar Toto, 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 toda Só soco da nuca Puxão de cabelo Toto, 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 toda Só soco da nuca Puxão de cabelo Esporregou 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 Abate E aí, meu amor do Youtube Tô mais uma, né, porção Esporregou Esporregou Abate Pega, 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 pega Ei, PH Calvi Vai mandando pra ela, espor Tranquilo, meu safado Há muita calma, sassa Eu sou novinha E não posso me envolver Se a minha mãe descobre a briga Já sabe, não sou santinha E no pessoal até sou bravo Pega, 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 pega Eu sou novinha E não posso me envolver Se a minha mãe descobre a briga Já sabe, não sou santinha E não sou santinha Ela só goza com a minha tropa Ela fica sonhada, passarão e traficante Ela fica sonhada, passarão e traficante Nossa Tchau 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 Obrigado.